A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 11 e versículo de número 3, que diz assim És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe, Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Aqui nós vamos observar que chegou um momento na vida de João, que ele queria ter certeza de que Jesus era aquele a quem João estava preparando o caminho. Ele queria ter certeza se realmente aquele sim era o Filho de Deus, se aquele era o Messias. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que passamos por tantas lutas, por tantas adversidades, que acabamos esquecendo do que Deus nos revelou, que acabamos esquecendo do que Deus nos mostrou, do que Deus nos falou. Porque nós vamos ver que quando João Batista, ele batiza Jesus, a Bíblia diz que o céu se abre, desce uma pomba e o Senhor brada do céu, dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprasa. Ou seja, não era para João ter mais dúvida de que Jesus era o Filho de Deus. Mas diante das dificuldades, diante das lutas, João queria ter certeza quantas coisas, não é verdade? Deus já te deu sinais, Deus já disse que vai fazer, Deus já disse que vai cumprir na tua vida. E você continua, muitas vezes, com questionamentos internos dentro de você. Mas será que Deus vai fazer mesmo? Mas será que é isso mesmo? E Deus está dizendo, lembra dos sinais, Rabasto, decanta. Lembra do que eu já fiz, lembra do que eu já falei, já cumpri. Ribe, canta, lamante, ui, decanta na tua vida. Não deixa com que esse sofrimento paralise a tua, aleluia, a tua memória. Paralise aquilo que eu, Senhor, já plantei dentro de você, na tua mente e no teu coração. Aquilo que eu já fiz por você, porque eu estou conversando aqui com pessoas que já viveram milagres da parte de Deus. Eu estou conversando com pessoas que já viveram sobrenatural dos céus. Eu estou conversando com pessoas que já viram o céu aberto. Eu estou conversando com pessoas aqui que já viram o extraordinário. Mas diante da dificuldade, você está duvidando, dizendo, será mesmo que Deus vai cumprir? Será mesmo que Deus vai fazer? Será que foi Deus, ri, alamante, ui, decanta? Será que foi Deus mesmo que falou comigo sobre este negócio? Será que isso vai acontecer na minha vida? Você vai observar que João pediu, aleluia, para que os seus discípulos fossem lá. Para saber de Jesus, se era isso mesmo, ele queria ter certeza. E tem coisas que você quer ter certeza. E não pense em você que Deus te julga por isso. Que Deus não te julga não, ele vai trazer certeza para o teu coração, declare comigo. Como João teve a resposta e a certeza no coração dele, eu também terei. Como João teve a certeza no coração dele e a resposta eu também terei. Você vai ter a resposta da parte de Deus. Está pensando que Jesus disse, mande João lembrar que lá quando o pai bradou do céu, ele sabe que eu sou filho de Deus. Ele disse, não, ele não fez isso não. Ele disse, vai lá e diz a João, tudo o que está acontecendo. Vai lá e conta para ele, aleluia, testifica para ele de que sou eu mesmo. Dá paz para João. Arabaste, tu decanta? Para João compreender que o propósito dele foi concluído com sucesso. Para João entender que nada que ele fez aqui na terra foi em vão. Que a palavra de Deus se cumpriu. Rabadaramante, ui, decanta, arabaya. Deixa eu te dizer uma coisa. Nada do que você fez foi em vão. Nada do que você enfrentou foi em vão, rabai, decanta, alamante, ui. Nada do que você passou foi em vão. Não, 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 não. O Senhor trará resposta ao teu coração. Quando João pergunta, aleluia, no versículo de número 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Ele ouviu falar das obras de Jesus, mas ele queria ter certeza. E existem coisas que a gente precisa ter certeza. Que a gente até viu Deus trabalhando, Deus fazendo na nossa vida. Mas a gente precisa ter uma certeza, não é verdade? Porque nós somos seres humanos, irmãos. Mesmo João sendo aquele que preparou o caminho para o Messias. Mesmo João sendo aquele que foi separado para esse propósito. Mesmo João sendo aquele que Jesus testemunhou dele. Porque eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de Jesus. Jesus deu testemunho de João. Para você ter noção, irmãos. De como João era um homem especial para Deus. De como João teve uma missão especial. Mas mesmo assim, João era um ser humano. Como nós somos, irmãos. Porque diante das lutas e das dificuldades, a gente quer saber, o Senhor vai mesmo cumprir? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que está chegando o tempo da promessa mesmo? Será que eu vou ter que esperar mais uns 10 anos? Será? É muito, será? É muita interrogação na nossa mente, muitas vezes. E Deus está dizendo, eu estou vendo, minha filha. Eu estou vendo o meu filho tanto de interrogaçãozinha que está lá com a cabeça. Mas eu, Senhor, não deixarei nenhuma sem resposta. Deus testificou o coração de João e trouxe paz. É como se eu visse, aleluia. É como se a gente pudesse contemplar paz chegando no coração de João. Com a resposta de Jesus, dizendo, o teu propósito foi concluído, João. O teu propósito foi concluído com sucesso. Porque, irmãos, a melhor coisa é a gente saber que a gente fez o que era certo. É a gente saber que a gente fez o que era correto. É a gente saber que a gente não errou quando a gente tomou algumas atitudes direcionadas pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos deu algumas ordens e nós cumprimos mesmo sem entender. Porque João tinha certeza de que Jesus era o Cristo. Mas ele queria ter mais certeza ainda. Lembra de Gideão? Gideão ficou fazendo prova de Deus porque ele queria ter certeza. E é que Deus fala com você de pessoas imperfeitas. Que é pra você entender que você não é perfeito. A gente não vive a vida inteira, tá? Com dúvidas. Porque João não vive a vida inteira com dúvidas. E a Bíblia não vai dizer que Gideão vive a vida inteira fazendo prova. Não. Mas chega um momento da nossa vida que a nossa fé fica fragilizada. Que nós estamos tão cansados diante das dificuldades. Que a gente pede pra Deus nos dar sinais. Que a gente pede pra Deus avivar a nossa esperança. Que a gente pede pra Deus animar e trazer vida novamente à nossa esperança. E eu vejo Deus trazendo resposta que vai alegrar o coração de pessoas aqui. Que vai animar você novamente. Que você vai compreender o propósito de Deus. Que realmente foi Deus que falou com você. E que ele vai cumprir a palavra. Que ele vai cumprir a promessa. Que ele vai cumprir aquilo que ele te falou. Porque quando a resposta vinha até João. Com certeza João sentiu a paz. João sentiu um alívio. Sabe de que? De obra concluída. Ou seja. Tudo que eu tinha pra fazer aqui eu já fiz. Aleluia. Tá concluído. Rabastu de cantarabaia. Lembra quando Jesus também. Ele fez a obra da cruz. Quando ele estava na obra da cruz ali. A Bíblia vai nos dizer que ele disse estar consumado. Quando ele estava ali fazendo aquilo que ele foi chamado pra fazer. E a Bíblia diz que ele respirou e pronto. E acabou. Tava concluído. A melhor coisa irmãos é concluirmos a obra com Deus. É concluirmos a obra com o Senhor. Eu não falo somente de morte. Mas eu falo de concluir mesmo em terra. Mesmo aqui na terra. Porque a melhor coisa é a gente fazer aquilo que Deus nos chamou pra fazer. Não sei se você tem essa impressão. Mas quando a gente faz o que Deus nos ordena. O que Deus nos manda irmãos. Parece que vem um alívio na nossa alma. É como se fosse assim. Ai Senhor tá pago. Consegui fazer. Sabe? Quando Deus manda você ir falar pra alguém. Que você vai lá e fala. É daquele alívio na tua alma. Quando Deus manda você pregar. Que você prega. É daquele alívio na tua alma. Tá entendendo? É como se fosse uma missão concluída Senhor. E Deus tá dizendo pra você. Eu não te julgo. Porque eu sei no teu cansaço. E como eu trouxe resposta para João. Eu vou trazer a resposta e a esperança também. Ao teu coração. Se você crer. Declara bem. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.